Fala galera beleza lendo aqui com mais um vídeo do canal eita e dessa vez trazendo aí um vídeo só de arma vip vamos ser só pela ação eita nega aqui já tem dois cadê cadê eita pinado no papai meu deus cara não não tá meu deus do céu em beleza vamos lá pegar essa outra aqui nossa é malandro Granada de fumaça tá logo ali, tá ali no ninho das cobras logo Opa já peguei dois o outro eu sei que tá aqui um de hp meu deus do céu meu deus do céu não sei quem é o mais noob eu ou esse cara aí ganada de fumaça ele tá apelando de vip e o cara tá chorando aí pode chorar neném aqui é onde o filho chora e a mãe não vê aqui é onde o filho chora e a mãe não vê e morreu só acho que ele tava só merda vamos ver se aqui na base tem negro e morreu cara vip é muita apelação vip é foda cara principalmente essa essa predador essa ciborgue elas são elas são são foda eita olha o carinha que tá logo ali olha o carinha que tá logo ali olha o carinha que tá logo ali olha o carinha olha o carinha e morreu E morreu Ai meu Deus As VIPs são foda O mundo é dos VIPs Chupa Vem de VIP Pode chorar neném Pode chorar, já disse Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê Já falei Já vou pular na smoke aqui Não quero que que Tá me vendo não neném? Tá me vendo não neném? Tá me vendo não é? Tá com medinho Aaaaaah Apertei sem querer a porra Do botão da direita Que merda Pode chorar, pode chorar Quero ver as lágrimas Como já tá acabando Eita porra Vai levar geral O mito ali Mito JPG Levou 4 Beleza, vamo lá Granada de fumaça Bonita é assim Aqui o neguinho tá chorando na sala Granadinha no pé Correu Correu, olha Olha, delícia Vem monstro Vem monstro Pode usar a Cris Pode usar a Cris Pode usar a Cris Que eu tô apelação também Olha o molecão aqui Deixa eu ver aqui Deu a volta não, molecão? Ah, deu não, cara Aqui, ó Ah, meu Deus Cara Olha o moleque Mito, mito, mito Só vem costinha Cara Apelar no crossfire é muito massa Mas muito choro, cara Olha, o cara pulou Meu Deus, cara C4 Isso O moleque sabe o que tá fazendo, pô Deixei de ser caga sangue Cagando sangue pro cara Amei Ae, garoto Tá GG Viu esse time aqui Olha, o cara já tomou até meu ex Tá doido Granada de fumaça Ô, molecão Cagando sangue Tá easy Granada de fumaça Eita, menino Tem nego vendo na smoke ali, não Olha Marraia Vamos ver esse neguinho Vendo a smoke Fica aí atrás mesmo Fica aí Tá só a merda Ele Fica aí mesmo Na smoke Ô, na caixa Bonitão Fica aí tu também Trouxa É muita apelação, jovem Isso é louro Bora roxando Opa Ih, morreu O que é esse machado Ares Bonitão Tentação Opa Tá ali, né Garotão Caralho Essa arma é É fodida Viado Essa M37 É foda Só uma balita Aí Janelão O moleque já viu 15 barra 4 Só peguei meu ace De volta Moleque Eu quero pegar meu ace Ó Sai fora Não sei se eu puxar W Não sei se eu puxar Barret Moleque Vai deixar Vai deixar acabar o tempo O tempo é desse Filhão Vai tomar Vai tomar Que essa arma Aí Pega De longe Isso Essa bala É foda Viana Vou brincar Um pouquinho De barretão Granada De fumaça Vou brincar Na smoke Eita Eita Molecão Passou Olha Olha Canada De fumaça Toma Será que o moleque Almojou aqui Canada De fumaça Eita Travei aqui Vou pegar Na faca Vou pegar Na faca Vou pegar Na motherfucker Vou pegar Na motherfucker Toma Na bunda Toma Na bunda Da fucker Caraca 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 Corre 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 É muita Zoeira Viagem Vou pegar Essa da bonequinha Aqui Vê se eu Matar Alguém Com ela Não mata Nada Com essa Porra Deixar no meio Aqui Tô nem vendo Eita Cara Essa arma É foda É uma bala Só Não vou nem cortar Não Tá sendo Rapidinho Olha o cara Chorando Eita Porra Molecão Da 9A 3K Pra ele De HS Só o bichão Mesmo Vai tomar Agora É Railata Hein Railata Melão Ah Errou Cara A intenção Foi até Boa Ah Já era Partiu Essa bonequinha Não dá XP Não Olha o moleque Tão se xingando Aqui Agora Ih Errei A granada Deu ruim Agora É Não Errei Não Só Merda Só Merda Só Merda Eu vou Levar 3 Aí Eu vou Levar 3 Tô Prometendo 3 Hein Se Vim É Mais É Lucro Eita Meu Deus Cara Que merda Que merda Que eu fiz Cara Olha o Quack Quack no lugar De matar No lugar De matar Tá conversando Tomando Brioco Eita Porra Ficou Miradão Tomando Caneca Agora E morreu E morreu Aê Porra Pra cima Deles Pra cima Deles Agora Granada Granada De fumaça Ah Filho Da Filho Da Mãe Boa Chargando Nada Aqui Ai Meu Deus Vai ser Na faca Vai ser Na faca Vai ser Na faca Vem 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 Corre Puta Merda Cara Ia Dar Uma Facada Nesse Cara É Foda Que vacilo Perdi Fake 19 Molecão Quase Pegando Meu Ace Parei 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 De Brincation Granada De Fumaça Vai tomar Só No Caneco Quando Ele Ruxar Ah Vem Monstro Ruxar Aqui Vou Pegar Costinha Vem Costinha Vem Costinha Neném Vem Costinha Neném Vem Vem Costinha Neném Ah Delícia Cadê o choro Cadê o choro Ah Nem choraram Tem nem graça Tem nem graça Cadê o chuvoso 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 Nervoso Tá onde Cadê o molecão Matou aqui Opa Vai ser Vai ser Na faquinha Vai ser Na faquinha Vai ser Na faquinha Ah É meu Deus Nem deu Pegar pelo menos O kill Agora Bora Rushar Agora Aqui Meio Quero Pegar Meio Toda vez Que eu vou Meio Morro Ganada Granada De fumaça Ganhar Não tem alguém aqui no B Não fui nem uma vez no B Nem como é que está o movimento aqui do B Tem ninguém, cara, aqui Eita porra Meu Deus, cara, não, não Puta que pariu Não vão dar dislike não, pelo amor de Deus, cara Não vão dar dislike nessa merda não Puta que pariu, cara Pegar o cara de costas e fazer essa merda Essa eu me superei Ai meu Deus do céu, essa foi foda Se meu time perder aí, eu acho que não vai perder não Acho que acabou Vou mandar até um salve aqui pra galera Salve pra galera do Whatsapp Salve pra galerinha da Page Você que não acompanha a Page Mete o dedo no like lá, acompanha a Page Tem muita coisa legal E tamo junto, é nóis Não esquece do like, galera, nesse vídeo Isso aí ajuda bastante Motiva bastante a gente a trazer mais vídeos E é isso aí, valeu galera Fui!